O que é isso? Sim. Eu e eu podemos treinar aqui? Olha, agora já está a haver jogos. Já são às 9, eu tinha ido antes das 9. Se houver alguma mesa livre que não esteja árbitro, vocês podem ir lá treinar. Agora tem que ir a andar à procura. Esta tem árbitro? Esta está à espera de alguém, mas pergunta se pode aquecer à menina. Não me odeie. . 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 E aí, olha, são estes dois, são estes dois, estão ali, a cacete. E aí, olha, são estes dois, Pedro Nune, e o final, é um estes dois, é um estes dois. O que é isso? Descê-tão, nós vamos para lá, não me isma. Obrigado. Não, não, não. Não, não! Bom dia? Obrigado. Bom dia. Sim. Você sabe que você é um jogador? Vê se consegue jogar com ele e jogar só com o Fabrizio. Roba, eu ia jogar com o Guilherme, mas vou jogar com o Três ainda mesmo. Aquilo que está a jogar com o Fabrizio. Roba, eu vou jogar com o Guilherme. Estava a jogar com o Fabrizio. Aquilo que está a jogar com o Guilherme. Após o Guilherme, eu vou jogar com o Guilherme. Número, eu vou jogar com o Guilherme, mas vou jogar com a Copa Suprema. Associação, é uma primeira espécie de pinides com o Guilherme. Após a escala, associação, é uma segunda espécie de pinides, Tomem de poder ser que eu fosse numa Saúde. Tomem de poder ser que eu fosse para nós. Quero ser que eu fosse de um olhar para o Guilherme. Obrigado. 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 Como uma vez, o avô ganha. Ainda bem. Já vou ver quem é. Já vou ver quem é. Já vou ver quem é.